NoBendish, NoBendish What's up no nigga? NoBendish, NoBendish, NoBendish NoBendish, NoBendish Yeah, o amor é verda NoBendish, NoBendish Tá na casa boy Fica a gente falar de que? Sleg NoBendish, NoBendish NoBendish, NoBendish A CIDADE NO BRASIL 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 Sempre quando to com ela Passado na street Já não ligo pra ninguém Porque ela é minha queen Olhar sorridente Deixa qualquer uma like Beleza natural Like Tamara Petrova Contigo vou a cova Teus beijos me cativa Sou um santo pecador E eu limpo a tua dor E eu te peço por favor Pelo bem do nosso amor Ela é dona do anel 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 Todos os dias da semana Eu acordo só pra ti A pensar em ti Tudo é pra ti Os dias vão passando E eu cada vez mais louco Com sufoco Não estás comigo E toda a gente sabe Que és a minha dona A dona do anel Ela vai falar de todas A processa catavala Que eu te amo Tu me amas É contigo que eu estou O que eu sinto por ti É profundo E seu amor Tu nos separa Teus olhos são rubi Ilumina minha vida Eis a flor mais linda Que existe em meu jardim Todos os que querem Essa onda que me rouba Atenção, profissão, emoção Esse amor não tem comparação Todos quem sente Eu perco a direção girl Eu perco a direção Ela é dona do anel 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 L E L E E E E E E E E E Eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão Eu sabia que ia dar confusão Não pensei com a cabeça que fica por cima do pescoço Eu faço o que posso Muito fumo na casa, as damas saiam atrás de mim Eu como sou, lavado, peguei todas as elas de fata e gravata Não importa o que dizem, eu estou à procura do voto Falar do dinheiro no bolso de Deus, no comando, família, em dia Não entendo o que sou, não entendo o que faço, nem cá mantinou A vida é um jogo, eu estou lutando Correndo atrás de um sonho Eu sei que está sendo difícil Mas nunca é tarde de estar em cima, então acredite Não me vê com o truque de uero uero, meu nigga vai bombar Enquanto eu estou a bombar, você também inveja Toda hora grita, eu sou assado e cozido Eu sabia que ia dar confusão Eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão Eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão Já deu confusão, não quero mais razão Podem vir com pau que eu causo mais lesão Arranjei meu furo nesse game duro Formo meu futuro de olhos no meu rumo Jogo no seguro Muitas levanto o bus e confio com tudo Levo esses burros Seja no judo ou no rapper Com fakes não é contagem, bichos sem em prazo Já pensei os estágios, já vejo tomar rasos Falsos tão parados, comem pratos rasos Mesmo bem pausado, levo esses gajos O que não dá um bife, no tamanho do prato Com essa ação, trago intenção Como o vosso pão, tipo Tia Town Rappers dão zojão Trago meu arroz, bife entre nós Nem que fosse os dois, fakes me dão nojo Aquece os tipo fogo Vão queimar todos esses miúdos Fai Até perder o fogo, miúdos tem mortos É muito confronto, os ganhos no terreno Pois eu não sou pequeno Grande, grande, grande tipo ferro Eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão L, E, N Eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão Eu sabia que ia dar confusão Juro que eu sabia que ia dar confusão L, E, N T-T-T-T-T-T Produção Mixtape Vem, deixe Amor, beta, tele, yen Tele, ura Mixtape Assinatura, bem, tudo Produções Amor, beta, news Amor, beta, news Me dá celular aqui Não, me dá celular aqui Me dá celular aqui Agora Que leste todo dia Chamada do WhatsApp Eu não pude atender 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 Eu tava no estúdio Eu tava no estúdio Já não consigo disfarçar Eu queria te encontrar E poder te abraçar Sentir a tua boca Sentir o teu calor E o teu respirar Ela pensava que eu tava com niggas Sentiram com damas Em vez de atender o telefone Eu rejeitei as chamadas Ela pensava que eu tava com niggas Sentiram com damas Em vez de atender o telefone Eu rejeitei as chamadas Chamada do WhatsApp Eu não pude atender Eu tava ocupado Quando ela ligava Eu não pude atender Chamada do WhatsApp Eu não pude atender Mas ela insistia em ligar Eu não pude atender Chamada no WhatsApp Eu não pude atender Eu tava ocupado a matar uns rappers Que não tinham nada a ver Oh sim Eu matei todos Me chamem de killer Fiquei number one Que nem guarda-redes Pra dar pra gokeeper E o fone decidiu tocar Nesse exato momento Mas não deu pra atender Tava no meio de gênero E eu quero que saibas My baby Que ontem não havia nenhuma girl Não deu pra atender Me perdoa Mas hoje e agora Eu sou todo teu Então não me digas Que não baby Não me deis jajão Tudo que eu quero aqui Era ter a tua mão Pus a tua chamada em rejeição Mas eu sabia Que ia dar confusão Ela pensava que eu tava com niggas E tílo com damas Em vez de atender o telefone Eu rejeitei as chamadas Ela pensava que eu tava com niggas E tílo com damas Em vez de atender o telefone Eu rejeitei as chamadas Chamada do WhatsApp Eu não pude atender Eu tava culpado Quando ela ligava Não pude atender Chamada do WhatsApp Eu não pude atender Mas ela insistia em ligar Eu não pude atender Ela pensava que eu tava com niggas E tílo com damas Ela pensava que eu tava com niggas E tílo com damas Tô com damas Tô com damas Parab criticism Tchê KEjê Esse sona vai pás止 viens E tílo com damas Aquela altura em que a gente não atende o telefone Que passa um milhão de coisas nas suas cabeças So good Yeah So good Até ver, boo Love you Ow Beep 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 Mesmo com esses haters Topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Cada vez mais pera Topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Mesmo com barreiras Topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Topo essas besteiras Topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Mostro o flow como esse não há Diga-te o topo é fresh, topo é flat Pensam que pode em mim são impossíveis Igual a mim não há Não há Não há Não, não Vem me ver, tô fresh, dos niggas quentes Estão a fugir de mim Mas quem me vê aprende que não há ninguém Igual a mim Incrível, mas sensato Estou bem chato em todo canto Quando eu canto é gritaria Porque agora mato fracos Estou na pista como quis Eu faço rap e sou feliz Então diz o que quiseres Não muda a escolha que eu fiz O aprendiz agora é mestre Manda no rap e me obedece Vou subindo a passos largo O resto do pipo só desce Agora penso um bocadinho E diz se vale capoiar Um trabalho feito por anjos Confirmo e são jovaios Niggas vão usar casacos Vou matar de tanto frio Hão de congelar as mentes A madanja, you know Mesmo com esses haters Top é fresh, top é fresh, top é fresh Cada vez mais pera Top é fresh, top é fresh, top é fresh Mesmo com barreiras Top é fresh, top é fresh, top é fresh Top é stars besteiras Tô bem fresh, tô bem fresh, tô bem fresh Brado, tô bem fresh, nigo, tô bem fresh Entre fica e cego, e ao que eu faço, tu não veste Tô sempre a subir, e elas sabem, estou-se bem Quando me ouves, fica as duro, minhas rimas vão mais além E eu não ligo pra reiras, nigo, tô com uma vera Não, não faço besteira, e ao vivo, like, beira Agora que eu tô no mic, eles podem ver que eu tô no ataque Agora eu tô tipo cristiano, tipo meja, sabe que eu tô crack E um gajo chila, day note, chila de dia, tipo num bar E um gajo tá bué, quente, tá bué, fresho, tudo, de lá Eu tô ligado, tu veste, tá tranquilo, tá favorável Mesmo nesse letra, fico fresho, fico notável Bifar comigo é absurdo, bifar me acaba absurdo O que eu faço não tem limite, bem desde agora é pro mundo Agora estragamos tudo, deixamos todos mudos É nós a mandarem tudo, bem desde agora é pro mundo Mesmo com essas haters, topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Cada vez mais pera, topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Mesmo com barreiras, topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh Mesmo com essas haters, topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh, topo é fresh But we're fresh, but we're fresh It's brand new, the assembly of the gorilas Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vamos criar uma drenada Gaja boa, qual é a tua ideia? Aquele puto creca é só na ruas de cabina Quando o futebol não está mais melhor ainda Está mais só na via, o riso nunca ando Contou a laca nunca não maia, aras chupado Quem seja agora ou nunca, hoje tu traz de quatro Se ficar maluca, juro que é como não ando Vem comigo, vai te confiar, vem fazer um filho Vem saber o que te dá, vai te conhecer o rio Deixou da bola, vem com o futebol, salinha a terra Vai embalsar comigo nessa noite, sexta-feira Eu e tudo, eu junto de novela Igual de filho, eu quero ver Confirma, o futebol já deu a dica e eu a sua Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vamos criar uma drenada Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vem não há problema Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vamos criar uma drenada Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vem não há problema Cheguei no boda com os ingajas, já já mais voa Sem fila, tumba desmarca com ilas Vejo uma no andar de cima Vem gaja linda, veneza, agora das na minha leite Bem vinda a minha selva, agora és minha presa O método, rabo, a beça, meus niggas assumem a mesa Já tá sem dinheiro, seus três já controla a digressa Já dá os espanto na free, já curte-se com gotice Vem boa mesmo sem crise No boda, é da mais chique, todas as outras são de clima Gira em todos os climas, das cargas até nas dias Os mundos falam que eles lindam Comigo não há cafim, vai falar com o Carlos do Bizi Exa, elas brought in my place Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vamos criar uma drenada Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vem não há problema Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vamos criar uma drenada Gaja boa, qual é a tua ideia? Gaja boa, vem não há problema Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado Chegou toda feliz em casa com uma dama acompanhada E eu sentado no quarto ouvi as suas gargalhadas E levantei e fui lá até logo que a via beijei Apresentou-me a sua amiga, disse que é a melhor de todas Pediu-me pra ficar aqui em casa por um tempo Não neguei, aceitei e logo a casa mostrei Amiga da minha dama em minha casa é bem-vinda Então fica à vontade porque me caça e sucaça Uma semana passou e o clima mudou Com outros olhos comecei a ver a Madô Bonita como Mona Lisa, pele da Madô Elisa tem perna, tem peipe, me seduz o seu jeito Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da camba da dama Ela é melhor amiga da minha dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tô apaixonado pela amiga da dama Eu tô, eu curtindo, é da Camba da Dama Ela é a melhor amiga da Nha Dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tenho 25 anos, sou formado em Direito Já passam 5 anos que a gente namora No decorrer do ano, apresento a amiga dela Sou Amore Beta, o prazer é todo meu A gente conversou puro via telefone E por coincidência a gente se encontrou numa esquina Perdi pra uma envolta numa nota juventude Nosso escopo bem molhado porque os lábios se fechei Depois de 13 meses descobri que eu tô apaixonado Essa história é verdadeira, é decidir contar o sentimento E continuar com ela é melhor que eu achei Do que perder a minha Dama, ficar sem Dama Não sei como é que ela vai nos olhar com a cara do inimigo Ficha boas coisas assim Eu tô apaixonado pela amiga da Dama Eu tô, eu curtindo, é da Camba da Dama Ela é melhor amiga da Nha Dama Eu tô apaixonado, eu tô, eu curtindo Eu tô apaixonado, 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 eu tô apaixonado Let's go do this, my nigga Let's go, let's go, time is money My name é que tu é Izzy É que é fochizzi Guarda tua massa porque aqui estamos em crise Estamos sempre em business Os dias nunca passam O Izzy sempre em business Bem-vindo a minha banda que chora todos os dias Muita sangue na vida Me faço day gay pra comer a tua dama Enquanto tu ressonas Tu contra mim, tu vais sempre perder Tu contra mim, tu vais sempre perder Põe na tua mente, pois eu sou um Eu tenho classe Eu tenho classe Onde a da remitir, pois sabes o mambo da nice Eu tenho classe Onde a da remitir, pois sabes o mambo da nice Eu tenho classe Onde a da remitir, pois sabes o mambo da nice Eu tenho classe Eu sou eu, tu não percebes Eu venci na vida, fiz o que tu não consegue Mix step top, BNT está na casa Ele cata, falta deixar niggas em casa Dama estela rasa Braga estão em brasa Explode os campeões Campo no Leo Messi Todos os dias louco Eu acordo crazy E tu vejo que esse niggas está top Pois isso é só um Esse mambo está doce Eu tenho classe Eu tenho classe Eu tenho classe Onde a da remitir, pois sabes o mambo da nice Eu tenho classe Eu tenho classe Onde a da remitir, pois sabes o mambo da nice Eu tenho classe Onde a da remitir, pois sabes o mambo da nice Eu tenho classe Eu tenho classe Eu tenho classe Do the day live with the best Amor e beta news Na casa Dama vomete, dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete, dama vomete Bonsu Dama vomete Bonsu Uma vez eu tava balsado Como eu te ligasse uma pepé De repente aparece uma caixa Que se mete no nosso meio Che Che da ma vaça Dama vomete, dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete Dama vomete, dama vomete Dama vomete Nem temos decoro, eu não maio Tô falsado com os meus niggas Esta feira vamos de lá Imagina eu te viagido Tamo todos ressacados Bem em cima no cor da peito E uma cadaver na mão Já tava da remoção Queimei do no coração 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 Que Deus me perdoa A noite é nossa Boiacs na casa Ice na casa O minto na casa Bem em cima na casa Todo mundo na casa A papira pari Dama vomete Dama sorry